Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Logo PeopleWare. Eu sou o Rukura e hoje trago o unboxing de uma pulseira, uma Smart Band, que não é esta, que aqui está. Esta é a Mi Band 1, que foi lançada há cerca de 10 anos, e é uma pulseira capaz de monitorizar movimentos, servir de alarme também, desloquear o smartphone por proximidade, e pode também notificar o utilizador recorrendo a vibração ou a 3 LEDs que possui. Esta pulseira foi melhorada cerca de um ano depois, para a Mi Band 1S, onde lhe foi introduzido um sensor de pulsação cardíaca na parte de trás, e agora, há cerca de um mês, foi lançada a Mi Band 2, que é o que tenho hoje para tirar da caixa. Vamos tirar rapidamente da caixa, esta caixa sofreu um pequeno acidente durante o transporte, isto é um bocado amassada, mas com certeza não comprometeu o conteúdo, é isso que vamos ver. Esta pulseira, tem já uma funcionalidade que me agrada muito. Uma das coisas que me incomodou inicialmente na Mi Band, foi a impossibilidade de não ter horas, de ter algo no pulso e não conseguir consultar as horas. Isto fazia-me um pouco de confusão, embora não seja um utilizador de relógio, ter algo no pulso levava-me sempre a querer ver as horas. Ora aqui está a Mi Band 2, e esta pulseira já traz um botão capacitivo, que permite alternar as coisas que são mostradas também no novo ecrã OLED. É muito pequenino, mas há muita informação que é possível mostrar aqui. Traz também o sensor de pulsação cardíaca na parte de trás. Comparando com a antiga Mi Band, o tamanho não difere muito, mas são escassos milímetros que separam o tamanho destas duas Mi Band. Vamos ver o resto que está na caixa. E aqui está apenas a pulseira, que tem um material agora de melhor qualidade. De resto, estará aqui o cabo de carregamento USB. Depois temos ainda o manual em chinês, com algumas instruções rápidas. Este ecrã permite mostrar a informação como as horas, os passos, a pulsação ou mesmo a porcentagem da bateria. Aqui está, a Mi Band está ligada, está constantemente ligada. Aqui temos 0 passos, a pulsação não está disponível no momento. Já agora, aqui está, 5 passos pela pulsação, o sensor é ativado. Além desta informação, parece que futuramente, as aplicações terceiras poderão recorrer a este ecrã e misturar também a-las a sua informação e as suas notificações. Vamos agora, nos próximos dias, analisar a Mi Band 2 e em breve será apresentada a análise com todos os detalhes. Obrigado e até à próxima.